Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e o primeiro link na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando o meu link justamente você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade então você que opera, usa grupos de sinais, robôs de operações e ainda não tem uma conta, lá aproveita e abre através do meu link para ter acesso a esse benefício Bom meus amigos, hoje falaremos a respeito de 5 criptomoedas para você não comprar ou vender, pelo menos de acordo com a visão aí do Felipe Persigo estou me baseando em uma publicação do Lucas Caran lá no Cointelegraph sobre o que o Persigo falou a respeito normalmente a gente fala aqui no canal a respeito de 5 criptomoedas para comprar essa semana, para ficar de olho ainda esse ano dessa vez a gente vai fazer o contrário, 5 criptomoedas para você se desfazer, para você pular fora o primeiro trecho que foi separado no Cointelegraph do que o Persigo falou foi quase todos os dias chegam novas criptomoedas ao mercado, muitas delas são criadas sem objetivo nítido o que claramente compromete a usabilidade do ativo, tá? E é interessante a gente saber que quase toda criptomoeda tem o seu mérito tem sua utilidade, só que muitas vezes o que a gente tem que observar é poxa, a gente não tem dinheiro ilimitado, nós não temos dinheiro infinito então a gente tem que decidir qual criptomoeda comprar e qual não comprar qual a gente, qual a lista de criptomoedas que a gente vai fazer então a gente escolhe quais são as melhores opções não que alguma que fique de fora dessa lista seja necessariamente ruim mas é que acreditamos mais nos fundamentos de algumas especificamente tanto é que eu já passei a lista aqui dos ativos que eu gosto muito que eu trabalho, que eu vejo que tem um potencial bacana Polygon, Matik, AXS, Ada Cardano, Solana, obviamente também o Bitcoin, Ethereum e tudo mais sempre esqueço de uma ou outra, mas daí o pessoal fala ah, e aquela criptomoeda lá, XYZ e aquela outra cara, muitas vezes você olha pro ativo e fala não, é um motivo interessante, tem um motivo pelo qual existe tem uma possibilidade de crescimento forte só que cara, muitas vezes assim, se eu tenho mil reais então eu não vou pôr um real em mil moedas eu não vou pôr dez reais em cem moedas talvez seja mais plausível eu pôr cem reais em dez moedas especificamente do que distribuir o dinheiro de uma maneira que vai torná-lo até inútil dependendo da taxa de transferência que eu for pagar então quase toda criptomoeda tem o seu mérito tem sua utilidade o mercado como um todo vai valorizar mas de fato tem umas que não tem um objetivo muito claro que não vale a pena a gente investir então a primeira da lista é o Dogecoin que o Felipe citou aí então ele disse os comentários de Elon Musk no Twitter são o que basicamente incitam o preço do ativo fazendo com que ele seja facilmente manipulável sim, eu concordo porém eu acredito que Dogecoin embora não tenha necessariamente objetivos claros ele tem funções que como o tempo passou e tiveram várias outras moedas que foram criadas após ele que tinha exatamente as mesmas funções e ainda mais algumas opções extras o significado do Dogecoin foi aos poucos diminuindo mas ainda assim ele é eficaz é o que se propôs a fazer é um ativo que vai valorizar? sim, eu acredito que ainda vai valorizar bastante a longo prazo não estou falando essas valorizações de pico para depois a gente perder toda a valorização não, estou falando a longo prazo mesmo junto com o Bitcoin e as maiores criptos ela vai sim ter uma valorização ainda mas eu também colocaria essa depois dos top 20 eu não pegaria e ainda a gente tem que levar em consideração que tem várias moedas de meme rolando por aí e se for para trabalhar com uma moeda de meme então você já trabalha com Dogecoin que tem o que eu chamo aí de adicional de senhoridade que é o que o Bitcoin tem praticamente todo o CoinMarketCap toda a listagem lá das moedas que tem são melhores do que o Bitcoin praticamente tudo que tem lá é melhor só que o Bitcoin tem o adicional de senhoridade ele veio primeiro ele veio antes de todo mundo ele é o mais conhecido então é por isso que tem mais gente trabalhando com Bitcoin do que efetivamente as outras criptomoedas simples e dentre os memes né o cara que provavelmente tem criptomoedas meme ele tem mais de uma provavelmente uma dessas talvez seja o Dogecoin já a próxima moeda é o Shiba Inu outra criptomoeda que é um spin-off do Dogecoin e segundo ele tem a mesma função do seu co-irmão nenhuma persigo manter os mesmos argumentos do Doge para o Shiba dizendo que as variações de preço são pura especulação e são especulação mesmo e é igual Shiba Inu é melhor que Dogecoin? sim é melhor que Dogecoin vai valorizar? vai valorizar cara mas eu ainda não vejo motivo no cara que tem mil reais vai pôr cem reais em cada moeda colocar cem na Shiba Inu tem várias outras opções aí para ele colocar dinheiro eu até entendo que a Shiba Inu tem aquela opção que a pessoa ela vai rendendo ela tem uma espécie de rentabilidade só pelo fato de holdar a moeda naturalmente sempre precisar ativar nenhuma função extra e tal mas ainda assim não é algo que faz com que haja um motivo tão especial para eu colocar o meu dinheiro nela na verdade eu particularmente como eu trabalho com muitas e muitas e muitas e muitos criptomoedas eu tenho que conhecer muita coisa sobre mercado financeiro o meu caso eu especificamente tenho uma merrequinha dela lá mas não é pensando no hold não é nem uma estratégia plausível é só porque chegou um momento que eu queria fazer uma análise mais aprofundada do ativo da comunidade e tal e tem até vídeo já no canal aqui a respeito sobre o Shiba Inu a próxima moeda é o Bitcoin Cash abre aspas esse ativo foi criado como uma tentativa de substituir o Bitcoin o que não foi bem aceito na comunidade das criptomoedas ao meu ver é mais uma birra entre os criadores e não deve superar outros ativos com funcionalidade mais clara realmente concordo 100% aqui com o Persigo agora a próxima moeda é o Tron TRX é outro criptoativo que não tem mostrado futuro no mercado e em 4 anos de projeto o TRX não se provou se propôs a desenvolver muitas soluções mas poucas de fato foram entregues bom e o que a gente vê em relação ao Tron é que eles foram onde outras criptomoedas não tiveram coragem de ir é uma moeda que se propõe a trabalhar com a questão de entretenimento e eles foram buscar inclusive entretenimento adulto isso mesmo que você está pensando então existem sites que são voltados para o público adulto da arte de namorar sem roupas em que o ator a atriz enfim não sei como chama isso está lá fazendo o que ela faz o dono do site recebe em Tron repassa o dinheiro em Tron e se não me engano até o assinante do site também pode efetuar o pagamento ou os lances dele em Tron você pensando pelo lado financeiro da coisa então existe até uma demanda a respeito dessa moeda que não é algo que as pessoas sabem que existe é um nicho específico mas se você for ver essa indústria maldita ela movimenta cerca de 80% de todo o tráfego da internet mundial então é uma coisa bem séria só que se você for ver pela questão ética e tudo mais você fica naquela poxa vou trabalhar com uma moeda que trabalha com esse tipo de coisa então cabe a você decidir o quão bom o Tron é ou não enfim por trabalhar quanto a isso se você não tem problema quanto a esse tipo de coisa se você não acha ruim não acha nada negativo então vai lá trabalha seja feliz não quero impedir ninguém de fazer nada e um outro ponto é que a USDT a Tetra né tá emitindo seus tokens na rede Tron é algo que sempre vai deixar a moeda em evidência algo que vai levantar bastante mas se a gente observa a questão de fundamento né fundamento a Tron eu não consideraria nem como criptomoeda porque é emitida e controlada por uma empresa então vale a pena você ter Tron eu penso que vale a pena no sentido assim você já você tem várias criptomoedas compradas e tal você quer uma opção alguma coisa diferente no mercado que não seja descentralizado você vai lá pra Tron pra IOS esse tipo de coisa e por fim vamos ao XRP moeda que eu já bati pra caramba nela aqui no canal por se tratar de uma criptomoeda centralizada ou seja já que é centralizado não é criptomoeda né mas enfim e que tem enfrentado problemas com a SEC que é a Comissão de Valores Mobiliários Gringa a XRP não é uma boa opção de investimento aí é que tá peraí peraí fundamentos não não é uma boa e tudo mais questão de valorização valorização eu penso que talvez valha a pena é alto risco a parada aí é alto risco se você acredita que a Ripple vai conseguir se sair bem em relação a esse processo da SEC aí tá tudo certo tudo tranquilo ela vai valorizar pra caramba e você que acreditou no momento que ela está passando por esse processo tudo mais você que acreditou que ela se sairia bem você vai ganhar muito dinheiro agora dependendo do tipo de ação que o governo norte-americano tomar em relação ao a Ripple e por consequência a XRP aí a coisa pode andar por um lado diferente mas eu diria que ela tem 66% de chance de valorizar por quê? porque eu vejo três opções plausíveis após o término desse processo aí da SEC que primeira opção a SEC olhar e falar assim olha XRP pare você não pode emitir mais nada você não pode controlar mais nada é pra enfim tomar algum tipo de ação que seja extremamente negativa que talvez a Ripple nem venha obedecer mas daí vai causar muita confusão vai desvalorizar pra caramba a moeda essa é uma das opções a segunda opção que eu não acredito que vai acontecer é dar tudo certo a SEC falar assim nossa estávamos enganados Ripple você é boazinha e você estava certo o tempo todo e a gente aqui te enchendo o saco né e a terceira opção que eu acredito que é a mais plausível que a XRP saia desse processo tomando multa algumas determinações e tudo mais mas daí ela vai continuar podendo trabalhar normalmente sem dificuldade nenhuma então dentre as três opções temos duas mais plausível por isso que eu digo aí 66% 33% pra cada uma das opções então 66% da coisa e bem então como fundamento XRP também vou seguir aí vou concordar com o Persigo mas em relação a valorização pode ser que tenha umas opções interessantes tá certo então se você gostou desse material que inscreva-se no canal ativa o sino das notificações deixa um like e um comentário até mais que inscreva-se que inscreva-se e inscreva-se